Senhoras e senhores, amigos e amigas, não tão amigos e não tão amigas assim, sejam todos bem-vindos a mais esse áudio aqui no canal Sem Neurose. E dessa vez venho fazer aqui uma nota de repúdio a calúnias que foram levantadas a meu respeito, a inverdades perigosíssimas que foram ditas ao meu respeito. E como eu disse, vamos lá, vamos contextualizar tudo, para a brincadeira aqui e vamos contextualizar, porque o papo é sério. Bom, hoje é dia 9, dia 9 de novembro de 2020, o Merlin fez uma live no canal dele perto do horário de almoço, eu assisti isso só à tarde, Assisti não, na verdade eu só escutei, eu escutei à tarde e quando eu estava escutando a live e tal, no meio da live dele, foram levantadas duas inverdades a meu respeito e eu pretendo aqui esclarecer esses pontos, beleza? Bom, lembrando que se tiver um barulho de vento aí, eu estou voltando para a minha casa e está um vento forte aqui, então possivelmente vai estar um barulho de vento. Mas beleza, eu acho que não vai atrapalhar não. Vamos lá, como eu disse no último vídeo do Merlin, de hoje, dia 9, dia 9? Pera, deixa eu ver que dia que é hoje, calma aí, aguenta aí, cadê, 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 cadê? Dia 9, é isso. O Merlin fez uma live para falar a respeito do Henrique Bugalho e do Humberto e no meio dessa live teve duas citações a mim que são inverdades, beleza? Então eu vim aqui para mais uma vez esclarecer esses pontos. Bom, no minuto, ai cara, eu esqueci o minuto agora, mas beleza, o Araú, se não me engano foi 47, alguma coisa, não lembro, mas eu deixei as minutagens lá no vídeo do Merlin, é só você achar o meu comentário, lá está todas as minutagens. Então, o Araú comentou assim, o ceneurose que defende que estrupadores sejam condenados só pela palavra da mulher sem provas, mesmo que sejam acusados inocentes. Bom, tem dois erros gravíssimos nessa frase e a calúnia, então são dois erros e uma calúnia, calúnia não, vai, vamos dizer assim, uma inverdade. Vamos lá, então primeiro, o erro, aqui ó, o ceneurose defende que estrupadores sejam condenados, sim, concordo, plenamente, duvido que alguém não concordasse com isso, beleza? Então, eu vou corrigir aqui a frase, tá? O ceneurose que defende que supostos estrupadores sejam condenados só pela palavra da vítima sem provas. Bom, aqui está o segundo erro, porque a palavra da vítima, segundo o nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil, é considerado prova, beleza? Então, não é sem provas, mesmo que a acusação seja inocente. Bom, aqui está em verdade, porque eu nunca disse isso, eu nunca falei que apenas a palavra da vítima, se o cara for inocente, não. O que eu falei aqui, o que eu falo é o seguinte, a palavra da vítima tem que ser prova, beleza? E se o cara não conseguir fazer uma contraprova, ele tem sim que ser condenado. Se você entender essa palavra aqui ao pé da letra, vai achar o quê? Não, não importa se o cara fizer uma contraprova ou não, não importa o que o cara fizer, ele tem que ser condenado só com a palavra da vítima, bom, eu nunca disse isso, não é isso que eu defendo, beleza? Eu defendo que a palavra da mulher seja considerada prova, opa, foi mal, beleza? Então é isso que eu defendo. E que se o cara não conseguir fazer uma contraprova, o que seria uma contraprova? Vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que uma mulher fale assim, olha, o Felipe me estuprou, beleza? O juiz vai falar assim, tá, quais as circunstâncias, porque ele vai colher o depoimento. Não basta a vítima simplesmente chegar e falar, olha, fulano fez isso. Ela tem que dar um depoimento, beleza? É assim que funciona. Aí no depoimento ela vai falar assim, olha, o Felipe me estuprou às 22 horas na festa tal, de fulano ou de ciclano, beleza? Só que eu estou em casa, nesse mesmo horário, eu estou em casa jogando o Minecraft junto com a minha filha, beleza? Então o que que acontece? Eu fiz uma contraprova, eu tenho lá os registros, eu tenho a minha filha como depoimento, então pronto. A palavra da vítima não prova, entendeu? Eu tenho uma contraprova. Ah, mas e quando não tem contraprova? Se o cara... Aí, meu amigo, tem que se ferrar mesmo. Opa, tá caindo aqui. Beleza, aí tem que se ferrar mesmo. Se o cara não conseguir formar uma contraprova, tem que se ferrar e ponto final. Ah, mas se o cara é inocente? Bom, se o cara é inocente, ele vai ter uma contraprova, olha isso. Simples assim. Beleza, peraí, se eu dar uma parada aqui, que eu vou ter que arrumar o bagulho aqui. Peraí, aguenta aí. Seguinte, continuando aqui, o próximo... É... Cadê aqui? O amigo Jefferson Caio. Beleza, Jefferson Caio disse assim. Eu vi o vídeo do sem neurose, ele disse que vale a pena condenar um inocente em detrimento da prisão de vários culpados. Bom, eu nunca disse isso, beleza? O que eu disse foi o seguinte. O Merlin tem uma tese que ele defende o seguinte. Que é melhor que mil culpados sejam inocentados de que um inocente seja condenado. Eu disse o seguinte, que eu não concordo com essa tese, beleza? Dito isso, não significa que eu falo o contrário do cara, tá ligado? Ai, que mil inocentes sejam condenados desde que um inocente não seja... Desde que um culpado não seja condenado. Não é isso e nem é isso que ele falou. Tá? O que eu defendo é o seguinte. O menor mal possível. Esquece a tese do Merlin. Não é porque eu não concordo com a tese do Merlin que eu defendo o contrário da tese do Merlin, beleza? A minha tese é o menor mal possível. E da minha perspectiva e da perspectiva do judiciário, proteger a mulher é mais importante. Ponto final, beleza? A proteção à mulher é prioridade. E é isso que eu defendo. Tá? Eu, no meu entendimento... Desculpa, eu tô sendo redundante, foi mal. No meu entendimento, é muito mais fácil. Um homem se proteger de uma falsa acusação, do que uma mulher se defender de um estupro. É esse o meu ponto. E, dadas essas circunstâncias, eu sou, sim, favorável que a palavra da vítima tenha um peso probatório muito relevante. Beleza? É isso, galera. Acho que eu esclareci os dois pontos. Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Que aí eu esclareço melhor. Beleza? Falou? Até a próxima aí. Fui.